Combate ao tráfico de drogas no interior do nosso estado. Um homem foi preso em propriar. Conta pra gente, Selma Souza, porque também tem um envolvimento aí com Tobias Barreto. Conta os detalhes. Boa noite. Oi, Mariana. Boa noite mais uma vez pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Isso mesmo. São dois casos distintos, né, de combate ao tráfico de drogas no interior do nosso estado. Esse segundo caso, né, que a polícia acabou fechando um ponto de tráfico de drogas, aconteceu no município de Tobias Barreto. Esse caso aconteceu na terça-feira, foi divulgado ontem pela polícia. A polícia acabou prendendo, né, fechando esse local no bairro Santa Rita. No local foram encontradas cerca de 200 gramas de maconha, além de dinheiro, e todo o material que é utilizado, né, pra comercialização desse entorpecente. Além disso, uma adolescente também foi encaminhada para a delegacia, além de todo esse material. Já o primeiro caso, né, desse homem que foi preso, suspeito de tráfico de drogas, aconteceu no município de Propriá. De acordo com as investigações, a polícia já vinha monitorando, né, esse suspeito de realizar, né, o tráfico de drogas ali. E olha, sabe onde é que ele comercializava? Bem assim, ó, na beira do Rio São Francisco. A polícia então ficou, né, de tocaia, podemos dizer assim, observando essa movimentação quando esse homem chegou até a beira do Rio com uma mochila. Com ele foram encontrados cerca de dois quilos de uma substância semelhante à maconha. O homem então foi preso em flagrante, encaminhado para a delegacia, ele já se encontra à disposição do Poder Judiciário, aguardando então essa audiência de custódia. Esses dois casos então, né, mostra pra gente esse trabalho forte que vem sendo realizado pela polícia no combate ao tráfico de drogas, não só aqui na capital, mas também em todo o estado de Sergipe. E claro, a polícia pede, né, esse auxílio da população através do DISC Denúncia para fortalecer esse trabalho de investigação. Mariana?